Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Ó, get to the subway. Não tô com fome não pra comer subway agora, cê tá? Eu não, tô de boa, mano. Estourinha, ó. Os bichinhos correndo ali, todo bugado. A animação daqueles carinha correndo ali, eu não gostei não. Parece que ele tá ali ensinando um skatezinho. É. Caralho, eu tô aqui com uma chatigão logo pra cima. E aí, olha aí, ó. Tô com o metralhador aqui, ó. Interagir, vai, interagir aí, tajotinho. Ó, entrou mais dois aqui, entrou o Angel e a Arneta, deve ser inteligência artificial esses aqui. Deve ser, deve ser, vambora. É igual, tem gente morta aqui, doido. Ixi, tem uns bichos aqui, mano. Você me ouve? E aí, o que é? Eu não vejo esses bichos na rua. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar por aqui, e aí. Já atiraram, parceiro. E aí, realmente? Ixi, tá cheio de coisa aqui, ó. Calma aí, calma aí, vamos por aqui. Eita. Ixi, abriu aqui a porteira, ó. Caralho, mano, esses bichos é muito louco, viado. Eita, caralho. Caraca, vai, que isso, mano. Mano, é bicho com força, parceiro. Que bom que eles morrem rápido, né? F dá uma faca ousada, viado. Caraca, ela tirou uma peixeira zona brutal mesmo, ó. Caralho, faca, velho. Bicho queira zona 9, vamos aqui, Rich. Chega até aqui. Cadê ele? Vambora, vambora. É que o bicho aqui, ó. Seu lado aqui, ó. Caraca, eu tô indo de bicho aqui, mano. Eu tô achando que é bom a gente usar faca, né? Toma. É bom a gente não... Tô usando faca, viado. É, bom a gente não fazer muito barulho, saca? Ixi, mas lotou aqui. Não tem como não. Cara, o bom assim é que eles morrem rápido, né? É. E esse é o único bom. Caralho, eu não tô com a camisa de futebol americano ali purinho, ó. Find a way door. Só uma faca ousada, beleza. Toma. Aqui o braço, viu? Fica até aqui. Eu vi só o braço voando, velho. É aqui, né? Ó, aqui tem um emo, ó. Ó, pra pegar a coisa aqui, recuperar. Ó, é mesmo, ó. Aqui, ó. Kit médio, tu aperta quatro pra te recuperar. Ó, tem arma nova aqui, ó. Claramente que eu vou pegar essa shotinha aqui. Molotovs, molotovs. Pra possuir. Rapaz, eu vou meter o pé aqui, mano. Vou ali dormir e vou deixar baixando aqui. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. O negócio tá ruim aqui, hein? Ó aqui dentro, como é que tá? Deixa, ficaram... Ficaram do lado de fora. Voltaram aqui pra dentro. Quatro, tem que curar. Ó, eu posso te curar. Eu posso te curar. Ó, jogando, jogando no liquiduzinho, ó. Você viu isso aí? É mesmo. Partiu feroz, parceiro. Isso aqui é o que? É um shopping, mano? O que que é isso? Nossa, olha lá embaixo. Caramba. Mano, tem muito zumbi aqui, viado. Tem muito zumbi aqui nessa bagaça aqui. Aí, ó, tem uma AK-47, uma... Olha aqui. Onde é que tá vindo? Eu vou pegar essa casinha aqui. Ah, não posso trocar. Ah, posso. Eu peguei a M4 aqui, mano. Peguei já com a casa. Vambora, 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 vambora. Reach out. Não tem como pular ali, não? É pra pular. Não, é aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Ego, a gente vai ter que descer. Ah, você tá de sacanagem. Ah, vamos chegar ali até a plataformazinha ali, ó. Olha os bichos ali, ó, do outro lado. TJ, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, tem uma escarela aqui, ó, moreca. Caraca, velho. O que foi, doido? Ó, bichona que eu peguei aqui. Cadê? Cadê? Tem como usar duas armas, você? Eu só tenho como usar uma só. Ah, tá aqui, ó. Tem como usar duas aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Não sei, só apertei a letra E e ele pegou, ó. Aí a mulher pegou. Olha o armazão. Caraca, olha essa arma pesada aqui, ó. Olha o... Caraca, isso aí é um rambão, viado. Eu acho que deve ser da classe dela. Será? Eu acho que deve ser da classe dela. É, deve ser. Eu tô com... Como é que fala? Eles falaram que se atirar com arma... Pega essa arma aqui que é boa, ó. Essa que tem silenciador. Eles não escutam. Mas se você atirar com arma que... Quanto tem silenciador? Ah, aqui, né? SMG. Aqui, pode, pode, pode. Se você atirar com arma que não tem, eles escutam, tá ligado? Então... Eu tô com duas armas de silenciador. A minha pistola é silenciador. Eu não sei, pô. Eu não sei. Eu não tenho mais arma. Onde é que você troca de arma? Ó, eu tenho. Um, dois e três. Um, dois e três. Eu tenho, na verdade. Mas só que tem um lugarzinho que tá com um X e não tem como pegar uma outra, tá ligado? Eu acho que deve ser uma específica, então, TJ. Então, bora. Chega mais agora. Calma aí, calma aí. Não, pera aí. É bem aqui, TJ. Falou. Ah, é pra gente limpar, ó. Falou que é pra gente limpar, ó. Clear all the zombies at the air. É pra limpar, ó. Eu tô aqui só no silenciador, viado. Eu também. Eita, cara. Deu merda, hein. Olha o que vocês fizeram aí, mano. Eu derrubei o bagulho. Eita, mano. Eu derrubei o bagulho e joga a granada ali naquela bagaça ali, véi. Como é que ele joga? É no... Ixi. Atira lá, atira lá, só. Não deixa ele subir, não. Eita, eu subi aqui. Tá subindo tudo, doido. Vou ficar com essa... Eita, caralho, aqui. Vai atrás. Ficar com essa arma aqui não, parceiro, né? Dessa arma aqui, ó. Onde é que coloca pra dar combo? Como assim combo? É porque minha arma tá teco-teco, tá ligado? Tá ligado? Não sei. Ah, sim, 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 sim. O teu tá semi-automático, semi-automático, né? Ah, todas que eu peguei. Esse cara é... Olha os caras subindo ali, doido. A parede ali, ó. Olha o bichão aí, olha o bichão aí. Olha o bichão aí, viado. Ai, 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 ai. Já vi o chefão, chefão. Cuidado, cuidado, cuidado. Eita, penga. Foi pra vala, foi pra vala. Rapaz, pegou o nosso parceiro ali, você viu? Desgreta. Sai daqui, doido. Caraca. Pera aí, eu fico mirando nesse lado aqui, ó. Fico mirando nesse lado aqui. Ixi, cuidado que esse cara é venenoso. Aí sai de perto dele. Mano, é muito bicho, rapaz. Tá ficando doido, é? Caraca. Morre, 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 morre. Tem que pegar o tarma aqui, mano. Tem que pegar a K-47 pra ver de coelho. Mano, lascou. Acabou a minha munição, velho. Acabou? Acabou a minha munição. Ah, a K-47, ela é... Vai, toma. Aí, ó. A K-47 já é mais parada, tá ligado? Aí, ó. Aqui é o foco, viado, ó. Você tá arrancando as pernas tudo, já. Caraca, eu tô dando aqui uma de louco aqui, só na espada daqui, ó, senhor. Doido aqui, ó. A gente tem que ir avançando, não? Porque senão a gente vai ficar o resto da vida aqui, não? Ó, pronto. Já limpou. Ah, não. Tem pouca gente. Era pra limpar. Era pra gente limpar, era pra gente limpar. Já conseguiu limpar, já. Caraca, que loucura isso aqui, mano. Ó, tem aqui atrás, ó. Calma aí, vê se tu encontra algum local aqui, ó. Ó, tem um aqui. Eita, caralho! Olha o bicho venenoso aqui, viado. Cadê? Ele avançou em cima de mim, esse miserável. Ele tava bem ali, só esperando. Não tinha olhado. Ah, tinha granada aqui, TJ. Achei que não era pra gente jogar aqui lá embaixo, ó. Eu... Molotov eu tenho, mano. Só que eu nem sei onde é que joga. Como é que pega o Molotov, mano? Eita, caralho! É o scroll do mouse. É o scroll do mouse que tá, viado. Não aperta, não. Eita, tem um bicho aqui, mano. Ah, é o bicho um grandão, viado. Morreu. Cara, pera aí rapidão. Caralho, é da polícia, mano. Esse bicho é eu da polícia. Aqui, ó. Aqui o fuzilzão. Mano, eu joguei fora, minha mãe. Ah, por isso, mano, que eu não tava conseguindo pegar. Porque eu só posso pegar uma classe, tá ligado? Aí eu peguei uma grandona. Ah, você jogou fora? Foi eu que peguei, viado. Pegou, pegou, então é de boa, de boa. O que que eu jogo e como é que joga? Não, não, relaxa, tá de boa. Vou só pegar aqui o refil de amunição aqui. Primário, primário, primário. Cadê? Cadê os pessoal? É aqui que a gente tem que pular, viado. Ah, tu tava com esse aqui, assim, automático. Acabei de pegar aqui também. Tava não, viado. Eu tô com a AK-47 aqui. Aqui, tem que pular aqui, não. Aqui, ó. Desce aí. Deixa eu ver aqui. O moleque tá aqui comigo aqui. Não é você, não? Não, não. Não, então não foi você que jogou a arma fora, não. Eu peguei a arma aqui no fundo. Chega mais, chega mais. Eita, caralho. Eita, mano, vai dar meta aqui. Clear. Limpa a área, acho. É, limpa a área, deixa eu ver, desce. Ó, tem um shotgun de cano encerrado ali, viado. Tem um shotgun de cano encerrado ali. Eu desci ali, viado. Aqui, tem outro aqui, moleque, ó. Cadê, 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 cadê? É, igual esse aqui mesmo, ó. É, vi. Tu pode pegar também, pô. Peguei. Molotov. Eu tô pegando as paradas. Ai, ai, o bichão aqui! Eu tô pra vala. Morreu. Eu tô pra vala, parceiro. Cara, que expulso, né? Cadê? Eu vou apertar 4 aqui pra já usar o meu kit logo aqui, mano. Eu tô certeza que ali embaixo ele vai dar merda ali, velho. É, tu pega o máximo de munição que tu puder aí, velho. Escolete. Demorou. Munição? Onde tem munição? Vem aqui, ó. Refill ammo. Vem aqui onde eu tô. Em frente ao meu aqui, ó. Refill ammo? Isso aqui é um negócio de munição. Refill ammo. Isso aqui é... Ah, munição. Munição abastecida. Tá de boa, mano. O bom é que tem várias paradas pra colocar. Olha aqui, ó. Tá arma aqui, velho. O que eu tinha pego aqui, ó. No chão aqui, ó. Qual é essa, hein? Assalte shot gun. Ah, shot gun, shot gun. Não, eu vou ficar com isso aqui mesmo. Ela é shot gun? Shot gun. Ih, a gente tem que colocar esses negócios aqui, ó. A gente tem que botar esses bagulhos aqui pra atrasar os bichos, ó. Cadê? Esse negocinho aqui, ó. A gente tem que construir esses negocinho aqui, ó. Ah, é? Ixi, pô, a gente tem que ser rápido. Ó, já, já vai começar. Sério? Uhum. 5 segundos, hein? Ó, os bichos tão vindo aí, ó. Aqui não tem como construir, não, velho. Construindo só do outro lado ali. Ixi, mano. Já tá vindo, já. Depois é automático, ó. Vai ter mais... É o bicho venenoso aí, ó. É o bicho venenoso. Cadê, cadê, cadê? Onde que constrói mais? Não tem mais como... Não tem como construir mais, não. Ah, já construíram tudo. Tinha pra construir, eu acho. Vixi, ó, a gritaria. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, TJ, ó. Olha isso lá. Caraca, o tanto de gente aí, mano. Olha eles subindo aí, uns doidos aí, mano. Fica aqui atrás, ó. Ó, tem como acertar eles pela grade, ó. Tem como acertar eles pela grade. Quando eles passarem, tu joga, cai a granada neles, beleza? Ó. Tem como se tirar daqui, ó. Olha aí, eu botei fogo lá também. Caralho, é muito, viado. É muito. É muito, é muito. Aqui atrás. Atrás não acredito em... Ah, não. Aí é moleque, ali atrás é foda, bicho. Atrás não dá, né, parceiro? É tudo pra atrasar nós, velho. Tô atirando lá na frente, tô atirando lá na frente. Eita, mano. Eita, tem vindo de cima também, viado. Você acredita nisso? Caralho, velho. Morre, doido, morre, doido, morre, doidão. Caralho, parceiro. O bagulho aqui vai virar, hein, mano. Eita, caralho, é o bicho aqui, mano. Sai, miséria. Como é que se defende? Matei, 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 matei. O que é isso aqui, mano? Caraca, é um zumbido. Defender posição. Ai, cara, me pegaram. Ai, 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 gente. Valeu, valeu, valeu. Me mata coisa daqui. Eita, mano, veneno nenhum. Eu vou pro... Lindo, velho. Joga a granada ali, senhor. Vou jogar, mano. Ixi, eu não tenho mais mogotó. Eita. Você viu isso aí? O que foi, o que foi? O que é isso aqui? Eu vou ver que tem algum... Instalar automático, ó. Tem como instalar o bagulhinho aqui, ó. Nossa. Olha aqui, moreca. Tu botou a torretinha? Como é que é que pega a torretinha agora? Ah, é automático, eu acho ela. É automático, automático. A minha eu coloquei aqui embaixo. Nossa, toma. Desgrana. Pronto. Interagir, tem como interagir ali, ó. E pra cá. Get the summer. A gente tem que chegar no... Ah, abriu, 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 abriu. Abriu, entendi, ó. Calma aí, vai. Ainda não, Dudu. É doido. Deixa eu pegar aqui a munição aqui, pô. Calma aí que eu tô no veneno. Ah, não, peraí. É em cima? É em cima? Ele sinaliza no mapa, sinaliza no mapa, ó. Tem granada pra pegar aqui, pá. Aqui em cima, não tinha pego não, velho. Ainda tudo. Tem que abastecer disso. Pegar um kit aqui. Deixa eu colocar logo minha vida, né, velho. Minha vida tá com um ali. Pega aí também. O negócio ferveu ali, mano. Ih, abastecer a munição aqui, velho. Beleza, firmeza total. Ixi, eu perdi foi a minha coisa pesada, ó. Eu joguei fora, se querer a porra pesada. Eu também, eu acho que acaba, joga fora, né. Queria você, mano. Os pessoal já vazaram, já. Vamos lá, não, a gente também aqui na porta, ó. Caraca, do nada, acho que ele joga fora mesmo, né, porra, da munição. É, é porque eu não joguei fora não, né. Caraca, TJ, olha aqui, que tem no chão. O que, doido? Olha aqui na minha costa. Cadê tu? Ó, acabei de encontrar aqui no chão. Olha aí na minha costa. Bazucona? Olha aí, porra. Oxi. Olha aí. Tava bem aqui, ó. Tava bem aqui nesse bichão aqui, ó. Os zumbis estavam segurando bem aqui, ó. Que miserável. Vamos embora, velho. Vamos embora, vamos embora. Caraca, velho. A gente tem que ir pra lá, mano, ó. Isso aqui, se passa aonde? Nova York? É, Nova York, isso aqui. Eita, mano, um bagulho doido aqui, hein. Muito bicho na rua. Vai até o destino. O destino é lá embaixo, mano. Tem que descer aqui, ó. É o sub, é o sub. É o metrô. Sub, oi? Ô, peraí rapidão, peraí rapidão, peraí rapidão. Só me curar aqui rapidinho. Curi, curi. Podia ter como colocar em primeira pessoa, mano. Tem como não? Tem não, eu tava apertando aqui os botões. Tem como não. Não, ia ser da hora, hein, parceiro. Na moral. Move. Tiro? Ó os bichos aí, ó. É pra gente limpar aqui a estação. Caraca, esse lançador é muito bom, velho, ó. Esse lançador é muito boa, velho. Vem com M16s. Molotão, vai fora! Silenciadorazinha é outro nível, parceiro. Silenciador é outro nível, parceiro. Outro nível, cadê? Ah, o bichão aqui atrás, aqui, mano. Pegou fogo, não, né? Eita. Ai, ai, afasta, afasta desse carinha aí, afasta desse carinha aí. Hum, já morreu, já morreu, já morreu. Caraca, mano. Eita, meu Deus do céu, tá vendo um monte aqui por baixo, ó, na escada. Protege a escada aí. Ai, meu Deus do céu. Puxa o tigão, puxa o tigão. Eu não tô gastando muita bala, não, porque eu não sei onde a gente vai. Ixi, tem gente aqui embaixo, Jota. Tem amiga aqui, ó. Tem um esportivo verde, ó. Abrimos. Ah, tem coisa aqui, ó, pra pegar munição, ó. Pra munição. Motosserra, TJ, olha aqui. Você tá doido, rapaz. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, cara, toda hora eu confundo você com a outra ali. Deixa eu pegar essa porra aqui. Nossa, partiu. Motosserrona, bicho. Opa. Ixi, os bichos tão vindo aí. Ai, o bichão aí. Caraca, passou o serrote nele. Caralho, foi só um serrotezão, viado. Eita, porra, lascou. Meu Deus do céu, deu ruim aqui. Ai, 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 ai. Subiu? Você que subiu? É, eu subi aqui, só pra ficar mais alinhado aqui, ó. Nossa. Passando serrote em todos, mano. Passando serrotão em tudo aqui, ó. Chega mais aqui, aqui em cima aqui, ó. Calma, deixa eu só pegar, deixa eu só mudar de arma aqui com esse shotgun. É, eu vou com esse shotgun aqui mesmo. Eu não posso pegar os suprimentos. É aqui em cima mesmo. Coletamos os suprimentos já, mano. Agora é ali, ó. Agora é embaixo, agora é embaixo. É onde você está mesmo. É onde você está, você acredita? Mentira, aqui é onde eu estou. Aqui, ó. Caixa aqui, ó. Caixa de suprimentos. Tem que colocar aqui dentro, na verdade. Colocamos aí já. Hustle é o endereço. Fique mais. Fique para Deus. Eu juro a Deus. A gente tem que pegar mais suprimentos. Isso, nem em cima, nem em cima. O trabalho hoje é comer amanhã. Traga mais. Suprimentos, tem que pegar as caixas, moleque. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem uns aqui, tem uns suprimentos aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Será que tem como coletar mais do que uma? Não. A gente coleta uma, tem que levar lá. Eita, caralho. Meu Deus do céu, derruba para mim. Isso, doidão. Fica aí, bestão. Fica aí, bestão. Fica aí, bestão. Suprimento com força, viu. Aqui tem um suprimento aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo também, eu tô. Ai, ai. Tem um todo torto ali, mano. Que isso. Um negócio aqui, ó. Supply craft. Ai, caramba. Cozido, meu Deus. Ele pulou e isso não diminuiu nada, pô. Ó, tá faltando só mais um, TJ. Só mais um coisa de suprimento. Ai, o cordão me deu um giro, mano. Ó, o bicho lá em cima lá, viado. Cê viu? Entra no trem, tá mandando entrar no trem. Ixi, abre a porta aqui do trem. Ai, meu Deus do céu. Cê tá do lado de fora? Aham, fiquei do lado de fora. Oxi. Oxi. Caraca, do nada eu saí do trem. Meu Deus do céu. E agora, mano? Agora já era pra mim. Agora já era pra mim, mano. Como é que cê vai entrar no trem, viado? Peraí, peraí, peraí. Vou dar um jeito aqui. Começou a cutscene pra você? Começou, começou. Achei que deu pra entrar. Ai, desespero, mano. Caraca, velho. Quase que eu me dou ruim, velho. Não vou pular não, vou assistir isso aí. Só essa cenazinha. Pronto. Viu até a primeira missiones. Caraca, velho. Que loucura, mano. Da hora demais, velho. Da hora demais, velho. Tchau, tchau.